o cara seguinte você quer ganhar dinheiro aqui no canal no youtube mas você tem vergonha de aparecer não quer aparecer de forma alguma de jeito nenhum mas ainda você quer trabalhar com marco digital quer trabalhar com o canal no youtube porque você vê que aqui é uma das melhores rendas que tem no mercado então presta esse vídeo que eu vou dar três motivos para você começar a trabalhar com o youtube e por último eu tenho uma super especial para vocês aqui que só no final do vídeo vou mostrar então fica até o final beleza beleza bem vindo a mais um vídeo já matiza aqui se você não me conhece ainda aqui no mercado digital eu sou empreendedor e faço apenas pela internet todos os dias sem sair de casa é o seguinte é nesse vídeo aqui como você já viu eu vou mostrar pra vocês três motivos que vão fazer você começar a ganhar dinheiro e começar a trabalhar com o youtube tá porque como você já sabe o youtube hoje a segunda maior ferramenta de pesquisa que na internet ela só perde por google que é do youtube também então cara não tem porque você não começar no youtube não importa o jeito que você vai começar não importa se você tem estrutura se você tem luz tem microfone se você tá no lugar feio nunca bonito cara se prepara o máximo que dá o seu máximo e começa começa porque antes feito do que perfeito faz e aí com certeza com o tempo você vai começando a comprar suas coisas e vai começando a melhorar o seu canal foi assim que aconteceu assim comigo é hoje eu não acho que tipo assim eu tenho tudo aqui é de equipamento mas quando comecei não tinha nada mesmo literalmente nada e hoje eu comprei algumas coisinhas então assim depois daqui um tempo talvez eu estar num grande estúdio não sei então tipo assim mas tudo tem um começo cara tudo tem começo você ficar esperando muito para começar é as coisas as coisas ruins vão começar a dominar mais você do que o seu e sem próprio incentivo e aí você acabar desistindo de um mercado que com certeza é hoje como afiliado de o que é um dos melhores que você começar a trabalhar beleza mas nesse vídeo se você não é inscrito se inscreve no canal é curta compartilha esse vídeo aí tá me segue no instagram oficial já as machias pro clica aqui embaixo na descrição junto com o telegram junto domínico gratuito e o forma negócio online beleza então cara é o seguinte o primeiro motivo que eu vou dar pra vocês aqui é sobre o youtube é que ele é gratuito tá como você deve já imaginar realmente o youtube ele é 100% gratuito você só precisa literalmente tem um trabalho de estar fazendo os seus vídeos criando o seu canal é de uma forma profissional tentando colocar engajamento nele é se ou nele e da melhorar sempre sua capa ao seu conteúdo tudo que tiver no youtube você vai melhorar mas por exemplo o youtube em si ele é gratuito então tipo assim você está começando agora que não tem estrutura é o melhor jeito que tem de começar de um sem dinheiro é o youtube tá agora é o seguinte é claro que você pode investir em um curso de youtube existe hoje aí alguns mestres no canal de youtube como o escola para youtubers é o joba e tem muitos outros que são mestres aqui no youtube então assim eles têm cursos dele é talvez é tem valor alto ou não para você no momento não sei e para falar bem a verdade o fórmula negócio lá tem é modo de youtube primeiro curso que eu fiz e não fiz mais então tipo assim é de aprender muito e fazer muita coisa aqui no canal simplesmente vivendo vídeos de graça no youtube então você pode ver muito tutorial de graça então a primeira parte é isso ele é de graça beleza então assim não tem motivo para você não começar no youtube por essa questão outra coisa que aqui no youtube tem que é muito boa de você usar é que você não precisa ter o seu produto é lógico que todas as redes sociais que você trabalha com um afiliado você não vai ter o produto seu produto é da plataforma do produtor e você vai ser afiliado então o youtube também deixa você trabalhar com produtos que não é seu ela não tem uma norma que vai falar senhora mas esse produto que você está falando aí que está vendendo é seu cadê a cadê a cláusula que é seu cadê o registro que seu produto não o youtube não quer isso ele só simplesmente fazia faz um vídeo e pode vender o que você quiser tá tem suas regras mas ele não liga pra isso não precisa ter o seu produto você pode trabalhar com um afiliado tranquilo que eu tenho certeza absoluta que dá muito certo ao youtube não 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 vai encher o seu saco por causa disso então tipo assim algumas coisas aí pode ser um pouco chato você trabalhar mas realmente você trabalhar com 100 produto aqui no youtube dá muito certo então afiliado aqui como eu já falei pra você esse vídeo pra você afiliado aqui cara tem começar porque ele não vai embaçar porque o produto não é seu na teoria tá o terceiro motivo tá que é pra trabalhar aqui com o youtube é ele não aparece por exemplo eu tô aparecendo pra você aqui eu não vou mentir pra você que realmente você aparecendo aqui no youtube você dando a cara com certeza é o melhor jeito para você ter engajamento e autoridade aqui no youtube tá é como você tá vendo a gente puxa a pessoa poxa é você vê uma pessoa falando você sabe assim poxa essa pessoa se engaja comigo tem conexão ela conversa ela fala do meu jeito e tal beleza mas tipo assim é dá sim pra ganhar dinheiro aqui sem aparecer no canal no youtube tá é eu mesmo tenho três quatro canais aí que eu não apareço só coloco minha voz é peço para mim também colocar a voz dela em alguns vídeos que eu vou mostrar pra você no final desse vídeo então fica aí até o final beleza e então dá sim pra você ganhar dinheiro sem aparecer porém é é mais vídeos revista então vou ter colocar aqui ó e se você trabalha no youtube já há algum tempo é você sabe que vídeo review é eu nem sei se está escrito certo isso aqui mas tá bom então assim ó é por exemplo é funciona mais com vídeo review o que é vídeo review se você ainda não sabe que vídeo review é basicamente você pegar um produto tá por exemplo uma caneta dessa e tentar falar o máximo possível de qualidades dela fazer uma propaganda dela só que no caso você não vai tá aparecendo então você vai tipo fazer um slide você pode fazer um slide no seu computador não imagina que aqui seja o seu computador e você vai tá falando que a caneta tal tal é assim 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 vai 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 passando as letras vai falando e acaba no final do vídeo de dois três minutos quatro minutos você fala faz uma chamada por link da descrição que está no seu vídeo a mesma coisa também você pode fazer um slide eu gosto de trabalhar com slide então eu gosto de fazer vários slides de várias canetas por exemplo e falando e faça um roteirinho igual faça aqui no canal ou aparecer nesse que está assistindo e aí a pessoa no final pode comprar na descrição do vídeo beleza então seguinte você tá até agora nesse vídeo muito obrigado e bom é o seguinte eu gosto de fazer coisas rápidas para você não vai ficar fazendo embaçando aqui no assunto porque acho que você clicou basicamente para ver tudo isso para ver os três motivos e ver o meu mônus especial para você que ficou até o final beleza então se você ainda não se inscreveu até agora se inscreve curta e compartilhe esse vídeo que é muito importante para mim beleza então vamos lá para agora a tela do meu celular que eu vou mostrar para vocês um dos meus canais de nicho aqui que eu não apareço tá vocês vão até aqui não dá para mostrar a voz mas são vão ver mais ou menos vídeos como que funciona e aí no final a gente insere sim bom é o seguinte então aqui na tela do meu celular de novo e eu vou mostrar para vocês agora também é que eu tô no youtube tá e eu vou mostrar agora para vocês um dos meus canais de vídeo review tá é para você que ficou até agora nesse vídeo até o final então você merece isso e merece viver eu vou mostrar um desses canais tá ó eu vou entrar aqui eu tô logado né como é celular então eu tô no meu no meu canal se eu entrar aqui então vou ter que entrar como um visitante eles são super gestantes você que quando você quiser entrar nesse canal você pode entrar eu tenho blog dele eu tenho uma estrutura completa dele hoje ele tem oito vídeos tá esse canal aqui veja aqui ó eu me preocupei em fazer uma capa para ele tem instagram tem um blog tem o facebook é bom até pode dar uma olhada aqui eu tenho 565 visualizações então ou seja é um canal que eu não apareço e ó tenho aqui como mostrou oito vídeos esses vídeos aqui cara eu só não faço mais vídeos para esse canal porque eu tenho muito o que fazer eu fico muito ocupado mesmo sem chance nenhuma de acabar fazendo mais do que eu consigo aqui tá então assim mesmo assim ó dá muito ó esse vídeo aqui tá com 253 realizações 253 realizações e seta com 29 63 17 61 parece pouco mas é um lixo que eu não tenho nada a ver eu não trabalho com ele ou não é não é minha função vamos dizer assim mas eu sou afiliado de vários produtos desse tipo de lixo e aonde as pessoas entra aqui e pode comprar e aí venda desse tipo de produto assim como tem nicho eu tenho produto esses produtos no meu facebook no meu instagram instagram desse nicho então cara vale muito a pena ó eu vou até que não vai aparecer o áudio para vocês provavelmente né porque eu tô gravando na tela mas ó olha como que coloca aqui então é slide tal como fazer seu bebido minha noite toda tem o link de afiliado aqui tem uma descrição e um final meu eu tentei fazer o máximo possível de um canal profissional para poder tá agregando e chamando pessoas tudo conheceu configurado para as pessoas procurar sobre esse produto esse assunto que eu tô dizendo aqui eu vou acabar fazendo vendas beleza então esse é um dos meus canais eu tenho outros canais aqui então como prometido eu tô mostrando um desses canais para você aqui então seguinte você viu na tela do meu celular um dos meus canais aí do youtube então espero que vocês tenham entendido que é tipo assim muitas pessoas aparece aqui na do nicho sobre determinado assunto porém ela ganha muito mais dinheiro sobre outras coisas e nem imagina mas tipo assim ela tem 10 15 canais e aparecendo tá porque é nicho diferente dificilmente as pessoas se encontram nele então assim às vezes ela ganha dinheiro aqui ganha dinheiro ganha liga e gira aqui e tipo assim você acha que a pessoa soube naquele que você tá vendo ela mas não ela ganha em vários você é uma terra que é tipo assim o youtube até que não tem limite você pode sim fazer vários canais aparecendo não tem problema e aí ganhar dinheiro em todos mas tipo assim eu recomendo que você se fixe em um só em um seja profissional em todos mas se fixe em um e no resto você faz como paralelo tá porque vai chegar uma hora que vai ter tanto trabalho pra você fazer que sua cabeça esquentar você não vai ter domínio do tempo e não vai conseguir dar o seu 100% em todos os canais tá o vídeo de hoje espero que tenham gostado então como eu disse pra vocês aí se inscreve curta compartilhe esse vídeo me segue no instagram oficial jazmashiaspro que o link tá aqui embaixo na descrição junto com o meu canal no telegram oficial beleza valeu tamo junto e até a próxima